Amanhã tem o dia D de vacinação contra a febre amarela em Nova Friburgo. Quem tem as informações é Kevin Ramos. Olá Luciana, com os casos de febre amarela confirmados ou suspeitos da região, Nova Friburgo estará organizando, neste sábado, no caso amanhã, o primeiro dia D deste ano de 2018 contra a febre amarela. Eu estou aqui no posto Silvia Henrique Brown com a coordenadora de imunização da cidade Ana Paula Alessa, que vai estar falando para a gente que horas que começa o esquema de vacinações e vão ser todos os postos da cidade? Então, neste sábado vai ser o dia D do Estado. Todas as unidades de saúde de Friburgo vão estar funcionando, todas as cinco estratégias e todas as estratégias de saúde da família vão estar abertas no horário de 9 às 16 para atendimento exclusivo para a vacinação de febre amarela. Além dessas unidades, nós vamos ter um ponto de apoio no Terra Nova, o corpo de bombeiro também vai estar fazendo vacinação à população e um posto de atendimento que vai ser no Augusto Cardoso, no antigo Leão 13, que vai ter um posto de atendimento ali também. Bom, eu queria que você falasse também para as pessoas que vêm para se vacinar, o que precisa para se vacinar? É de extrema importância para a criança e para o adolescente, até 15 anos, que ele traga a caderneta de vacinação. Às vezes as pessoas não dão tanta importância a isso, mas a gente precisa avaliar essa caderneta. Tem vacinas que não são compatíveis com a febre amarela e a gente precisa avaliar essa caderneta e até mesmo orientar os pais quanto à vacinação que esteja faltando para essa criança. Então, assim, não estaremos vacinando crianças até 15 anos e adolescente sem a caderneta de vacinação. Além da caderneta de vacinação, a gente precisa de um documento, porque esse ano, além dos certificados que a gente tinha no ano passado para preencher, a gente tem um novo formulário que é uma exigência do Estado e a gente precisa de um documento de identidade no momento do atendimento do paciente. Então, todas as pessoas entre 9 meses e 59 anos devem se vacinar. Além desses, os idosos devem procurar um atendimento médico para que eles possam adquirir um atestado médico de saúde para que possa se vacinar também. As mulheres amamentando têm a orientação de vacinação se interromper a amamentação até 6 meses de idade, e as gestantes com orientação médica também podem se vacinar. Tá certo. Então, a gente volta com você, Luciana, lembrando que você, que já tomou a vacina, não precisa tomar vacina de novo. A vacina vale para quantos anos? Toda a vida. Agora, o Ministério da Saúde está seguindo a Organização Mundial da Saúde, que é uma dose por toda a vida. Ou seja, se você já tomou, não precisa tomar mais. Compareça à unidade de saúde mais próxima da sua casa ou nos pontos de apoio que foram falados aqui. Voltamos, então, para os estúdios. Obrigado.